Então, logicamente, dentro das raças, das linhagens de diferentes tipos, né, associados aí ao fenótipo, né, então, logicamente, sempre está associada a carga genética dele, mas as inter-relações com o meio ambiente, então, para justamente poder expressar aquela característica genética, né, o que será o seu fenótipo. Então, cor de pelagem, produtividade, rendimento de carne, a questão dos números de leitões nascidos por leitegada, né, tudo isso aí está associado também a uma característica genética de algumas raças que têm maior ou menor expressão desses genes para essas características, por exemplo. Então, você tem aí swings que foram melhorados, né, na questão do próprio cruzamento aqui, um exemplo aqui que o cruzamento foi feito, né, melhoramento genético feito pela Embrapa, Então, antes você tinha aí uma espessura de tolcinho maior, teve como meio de cruzamento a produção de um suíno, de um animal que tem aí com o produto com 35% menos de gordura. Então, você tem tanto menor gordura, moredando, como também a espessura de tolcinho. Então, as raças geralmente são características específicas de exterior, né, Então, não só associadas a isso, logicamente tem associadas aí a questão da produção, né, do produto, características associadas ao produto, não somente do características externas. Mas a pelagem, o perfil fronto nasal, chamado PFN, cabeça e orelha são levadas sim em considerações com relação aos cruzamentos, né, a seleção para cruzamento. Então, você tem aí tipos diferentes de perfil fronto nasal, você tem o retilíneo, onde você tem praticamente uma fronta aí do meio das orelhas até o focinho, você tem o concavilíneo, que você tem uma superfície mais côncava, né, forma essa concavidade, um ângulo aqui mais suave, né, descendo aqui da parte frontal até o focinho, né, a parte nasal, e você tem raças que tem, né, que são ultraconcavilíneos, onde você tem já praticamente quase um ângulo reto aqui formado aí do focinho e a parte frontal, né, dos animais. Além disso, também tem o posicionamento dos tipos das orelhas, então você tem de orelha, né, de raça tipo asiática, né, eretas aqui para cima, você tem também ibéricas, que são menores e posicionadas mais à frente, com direção mais frontal, e você tem, né, a céltica, que é justamente uma mais alongada, cobrindo até parte dos olhos aqui, posicionadas aí que chegam à extremidade, próximo até a parte nasal, o focinho do animal. Então são características específicas à parte exterior, tá? Então as linhagens, as linhas genéticas, elas são orientadas já de famílias, de animais de uma raça já mais selecionada, de animais refinados, então essa heterose associada aí ao cruzamento dessas raças visa o quê? Expressar de forma mais intensa uma determinada característica, principalmente características associadas ao desempenho, tá? Então, por exemplo, a gente tem como linhagem materna, né, que os interesses, as características mais buscadas para uma linhagem materna é só a alta prolificidade, né, lógico, quanto mais leitões ela produzir, maior a rentabilidade, maior a produtividade, né, já principalmente se for uma unidade produtora de leitões. E, logicamente, para a prolificidade, também não... Nada vai adiantar ter alta prolificidade se também ela não tiver habilidade materna. Tem a questão do número de tetos, né, também questão também de produção de leite, de habilidade materna, vamos colocar dessa forma, né, e logicamente habilidade materna você tem várias outras características associadas. Então quanto maior a habilidade materna e prolificidade, melhor vai ser a característica de uma fêmea, uma marrão, uma porca aí, né, para cruzamento. E na linhagem paterna, viz justamente produção, taxa de crescimento, ganho de peso, né, eficiência alimentar também. Então quanto que ele consome para justamente produzir, responder isso em quilos, né. E aí vem a capacidade, a posição de carne na carcaça, rendimento de carcaça, isso já são características mais ligadas ao melhoramento de linhagem paterna para o cruzamento, tá. Então esse acasalamento desses animais apresentados, né, você tem aí características associadas mais a uma consanguinidade, né, uma endogamia, que são mais associadas características que são mais preservadas, né, como até que são, né, que tem uma intensificação nessas características, né, excepcionais, principalmente características externas. Então, por exemplo, você tem o Landrasse, né, da linhagem Alex, que aí você já tem já uma pigmentação, né, a formação, justamente, maior adaptação a regiões mais ensoladas também. E aí você tem o Large White, né, da linhagem Maverick também, né, que são animais um pouco mais alongados, de maior deposição aí, maior posição de carne na carcaça também. Então tudo isso são animais melhorados, refinados, a partir de uma raça. Isso torna linhagens específicas para aquela, um determinado fim, uma determinada produção, tá? E aí a gente vai falar de forma um pouquinho mais, não rápida, mas de forma mais geral, as principais raças e linhagens que nós temos aqui no Brasil, tá? Então dentro das raças de suínos no Brasil, né, uma que tem um destaque muito grande é a raça duroc, que vem de origem lá de Jersey, né, do estado de Nova York, nos Estados Unidos, que foi trazida para o Brasil aí, realmente, no século XIX. E isso fez com que também, a partir de 1950, né, aí teve o maior desenvolvimento no Brasil. Então vindo aí animais dos Estados Unidos, do Canadá, Dinamarca e também Noruega. Então, característica do duroc é, sim, né, uma pele mais avermelhada, né, a orelha do tipo ibérico, ó, né, alongada para frente, e o perfil frontonasal dele mais concavilíneo, até cedo subconcavilíneo, ele tem até uma forma de ser uma concavidade aqui um pouco mais suave até do que concavilíneo mais padrão, tá? Então você tem uma taxa de crescimento diário aí, né, alta, que chega ao animal ter 90, 100 quilos, né, de peso, uma conversão alimentar um pouco mais elevada, isso faz com que, pela alta produtividade, então o duroc, ele é uma raça mais associada a um alto peso, né, uma produção maior de carcaça, né, então a prolificidade, já a linhagem materna, não é uma prolificidade tão alta, então, em média, aí, de 10 leitões, pui, leitegada, e a habilidade materna da linhagem materna do duroc, ela não é tão boa associada a outras linhagens, então, o duroc, ele serve muito mais como linhagem paterna nos cruzamentos, melhoramento genético de suínos, do que a linhagem materna, já que a habilidade materna e prolificidade da fêmea não é tão expressiva, apesar de ser boa, tá, então, com relação à característica do duroc é simplesmente o produto final, né, ele tem uma taxa de marmoreio muito grande aí, então, dentro da área de olho de lombo, por exemplo, que é verificado o marmoreio, você tem aí em torno de 1% gordura, ou quase 2% gordura aqui, isso é muito, é uma excelente qualidade do produto final, então, a finalidade da produção do duroc vai muito para a carne in natura, apesar de que também salames, presuntos aí, né, da linha Royale, Especiale aí também, são produzidos a partir aí da raça duroc, né, em decorrência da alta deposição de gordura, espessura de tolcinho também, tá, então, o duroc, ele foi, é utilizado em vários cruzamentos, aqui é uma tabela da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, né, que utilizou aí um fonte no Piloso em 2006, que vê, que utilizou o duroc em vários outros cruzamentos, então, o duroc com duroc, duroc com landrace, duroc com large white, fez essas três, essas três raças em cruzamento, a gente notou que com o duroc, né, você teve, o peso da cacaça, com outras raças, teve um aumento, né, um ganho produtivo nisso daí, já o duroc, a espessura de tolcinho, ela foi diminuindo, dependendo com outras raças, né, e aí você tem uma concentração muito grande, então, gordura intramuscular, o marmoreio, ó, quando duroc, cruzando duroc, duroc, né, 3,15%, enquanto cruzando com outras raças, teve um decréscimo dessa expressão, dessa qualidade no produto, então, isso faz com que você tenha um ganho, por outro lado, você teve o peso bruto do pernil aumentado, né, que seria o corte mais nobre aí do suíno, então, isso fez com que você tenha aí, uma também, uma maior ganho com a large white, e o landrace também, então, o duroc servindo como base aí, para a produção de carne, ou seja, mais a linhagem paterna, tá, a gente falou do landrace, nesses cruzamentos, o landrace já é um animal originado da Europa, né, principalmente da Espanha, Portugal, aí, no século XVIII, né, como teve maior produção, melhoramento genético na Europa, tá, então, no século, principalmente no século XIX, um melhoramento genético muito grande da raça, principalmente na Dinamarca, tá, onde, a partir daí, esse animal começou a ser mais exportado, né, pelas associações, aí, para associações, criou-se associações de criadores, então, o maior conhecimento dessa raça perante as outras, na gente, na Europa. No Brasil, né, é histórico aí que você tem o primeiro relato da, da, dessa, entrar, né, da, foi trazido o animal aqui para o Brasil, em 1958, pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos, então, foi feita uma combinação, né, de animais vindos da Europa, com os animais também criados aí, nas Américas, em outros espaços, no meio, e aí, viu que tinha uma variabilidade genética muito alta, o landrace, tá, isso possibilita maior heterose, então, maior heterose e melhor, é, associações de características, expressão de uma característica mais intensa, né, no entanto, por você exigir bastante do animal, e aí você ter maior ganho de peso, houve problemas de criação até 1990, quase 30% das criações não deram certo de landrace, por quê? Por decorrência de uma síndrome chamada Síndrome de Estresse Suíno, justamente quando você tem uma intensificação muito grande de manejo, associada a uma característica genética de alto ganho de peso, e isso faz com que o animal, ele tenha um decréscimo, desde o momento do ganho, né, da produtividade, fazendo com que o animal não consiga atingir justamente esse potencial que ele tem, genético, em decorrência do estresse, do constante necessidade de adaptação ao manejo, também de clima, de tudo ao ambiente, e isso faz com que você tenha aí um problema, né, a PSS, o estresse suíno, e consequentemente o produto desse animal, que esperaria ser muito bom, ele acaba sendo um produto, digamos assim, de baixa qualidade, principalmente produzindo um tipo de carne que a gente chama de PSE, né, que é Pale Soft e Exudative, então uma carne pálida, mole e exudativa, tá, só para mostrar aqui para vocês nesse quadro aqui, então você tem uma quadra, uma carne, né, que você tem os extremos, né, pela cor, textura, e a quantidade de líquido que solta dessa carne, né, a exudação, então você tem a carne mais clara, né, pálida, né, muito mole, né, e exudativa, que seria aí o oposto, praticamente, da DFD, né, que é uma carne mais escura, firme e seca, né, e, é, firme e seca, né, falando para vocês aqui, e o meio termo, que seria o ideal aí, entre cor, que seria a carne mais avermelhada, firme, e de pouca, né, pouco líquido, pouca exudação, então seria a carne ideal, e logicamente, você tem aí padrões de carne, padrões de marmoreio, né, então você tem aí, de nota de 1 a 10, né, dependendo aí, então isso faz com que a carne do Landrasse fosse apresentada somente PSE, o que seria aí, que seria uma carne mais pálida, né, e não tão, é, atrativa para os consumidores, então fez, isso também está até 1990, quando a partir daí, começou a ter outros tipos de melhoramento, cruzamentos da raça, e acabou diminuindo essa síndrome aí, nas criações, mas mesmo assim, pelo dano que se teve, importou bastante desses animais, teve um comércio muito grande de matrizes, né, de reprodutores, muitos produtores deixaram de utilizar o Landrasse nas suas produções, tá, mas ainda existem produtores, não menor número, mas que ainda mantém o Landrasse como base aí da produção, né, da raça, nas granjas suinícolas, então a Landrasse, ele tem uma pelagem branca, orelha do tipo céltico, mas pontiaguda mais menor, não chegando tanto, né, ao focinho, e o perfil frontonasal retilíneo, nota que você tem uma, né, uma bastante, é, formando uma angulação bem maior aqui, né, comparado ao concavilíneo. Tem o maior número de costelas, né, de 14 a 17 pares, por ser um animal mais alongado, tá, isso não melhora, logicamente, costela é um corte nobre do suíno, né, outra vantagem, características do Landrasse, precocidade sexual, então isso favorece a questão dos reprodutores, e também maturidade, enfim, logicamente a terminação do animal também, prolificidade, ela é uma característica específica, tem boa habilidade materna, e eficiência alimentar e crescimento, então era uma raça que unia, tanto as características de uma linhagem materna, como também de uma linhagem paterna, tá, então, associada aí, principalmente com a precocidade, prolificidade, habilidade materna, é uma raça muito aí, é, é, alvo, né, utilizada para melhoramento em linhagem materna, tá, mas também tem boa qualidade de carne, apesar do seu marmoreio, então não é uma raça muito específica para isso. bom, então aqui mostra também a evolução dos cruzamentos do Landrasse, né, com as raças do Roque, Large White, Petran, por exemplo, né, então aqui a relação à prolificidade, né, então o número de leitegadas registrados, então em 2002 a média era de 10, né, outro 9, 10 cruzados, né, o Landrasse em meridino 11, o melhoramento dele chegou a 11, né, 12 quase aí, então isso acabou tendo um ganho, né, bastante importante aí também, tá, outra raça bastante utilizada é a Large White, Large White é o nome da raça nos Estados Unidos, se a gente vê na Europa, nos países ali, como Inglaterra, tem um grande criador, a raça é conhecida como Yorkshire, tá, justamente por ter origem aí na cidade de Yorkshire, né, região ali de Yorkshire, principalmente no século 17, e no Brasil ela veio aí, principalmente no final da década de 60, né, no século 20, recorrência aí da importação dos animais, e por ter uma alta variabilidade genética também. A Large White, ela tem uma pelagem branca, orelhas do tipo asiático, meio eretas, e o perfil frontonasal, de forma concavilíneo, tá, então, características importantes da raça, uma precocidade sexual, uma alta prolificidade, taxa reprodutiva excelente, então, além disso, tem também características associadas à linhagem paterna, que é uma alta taxa de crescimento, então de 120 a 140 quilos aí na terminação, um animal com rendimento, ótimo rendimento de carcaça, qualidade também, ou seja, serve aí também para a linhagem, paterna, tá, grande parte dessas, você tem um aproveitamento maior de carcaça também, de rendimento de carcaça, eles vão para a carne natura, mas também para produtos curados, né, principalmente aí, para os presuntos, né, já de linhas mais especiais, aí, um presunto parma, por exemplo, copa, tudo isso é utilizado aí também, muito utilizado de animais aí, de granjas, baseados aí na Large White ou na Yorkshire, tá, outra raça bastante, uma das que mais cresceram no Brasil, pelo alto rendimento, principalmente do melhoramento genético feito no Brasil, especificamente aí pela Embrapa, né, suínos, é a raça Pietran, a raça Pietran é uma raça belga, né, que teve início aí de sua criação, produção em 1920, e vem aí do cruzamento de uma raça, que é a Berkshire, com a Large White, né, ou a Yorkshire, e no Brasil foi trazido em 1967, então notava-se uma alta, um grau de musculosidade muito elevado, comparado às outras raças, né, então você nota aqui até músculos, né, bem, bastante definidos, né, que passam aí, praticamente, né, bem notados superficialmente, só que isso está bastante associado a uma característica, né, a gente já falou que é a síndrome do estresse suíno, então, isso fez com que alguns animais evidenciassem essa síndrome, essa doença, e tivesse uma queda na sua produtividade, então esse acabou, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, sendo o foco do melhoramento genético, justamente excluir essa expressão dessa síndrome de estresse, tá, e que justamente a Embrapa teve um êxito formidável, tanto pra ganhos, né, de produtividade, com relação ao tamanho, ganho de peso, rendimento de carcaça, como também a qualidade do produto, e também conseguiu excluir totalmente a PSS da raça Pietran, tá, então você tem aí um animal de pelagem malhada, podendo variar de cinza, marrom, até vermelho, orelhas do tipo asiático, tá, e o perfil frontonasal, mais subconcavilíneo, ele é bem suave, ó, né, a frontonasal dele, tem uma alta musculosidade, uma conformação de carcaça excelente, então, muito bem, assim, não foi à toa que ela foi escolhida, tem muitos produtores, e que teve um impereço aí também em melhorar geneticamente essa raça, tá, então tem uma baixa deposição de gordura, uma alta deposição de gordura na carne, uma taxa de marmoreio muito grande também, o que vai dar mais suculência também, sabor, principalmente suculência, né, a carne, e de 56, 58% de rendimento de carcaça, isso daqui é algo muito excelente, top demais, tá, numa raça de suíno, então ela serve como características principais aí para cruzamentos de linhagem paterna, né, até o objetivo do melhoramento genético da Embrapa foi sim, para estabelecer uma melhoria nos plantéis no Brasil que utilizavam a raça, e justamente utilizar a raça Pietran como linhagem paterna para cruzamentos, para justamente melhoria genética do plantel brasileiro, tá, com relação à linhagem materna, características maternas, tem uns leitões aí por leitegada, é a média, né, uma prolificidade até, esse, até muito boa, tá, um crescimento diário um pouco menor, né, não tão excelente como a gente viu de Duroc, viu da Larjoa, viu a Landrasse, por exemplo, né, e tem uma maturidade precoce, isso acaba facilitando, né, um tempo menor também de terminação, tá bom, então aqui comparando para vocês o registro, né, no Pig Book, né, brasileiro, que são aí os livros de registro, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a gente nota uma evolução, né, das raças aí, e a gente vê também aí a manutenção da raça Pietran, a Larjoaite, ela cresceu bem, né, com relação à Landrasse até também, a Duroc, ela teve uma diminuição e decoência aí no final da década de 90, né, são o menor número aí de animais, de suínos registrados, né, esses daqui são animais de excelência, né, animais de alto valor zootécnico registrados, então, o Bientran, a Refrutária, Moura, né, o Puro Sintético, outros cruzados, que é a base da suinocultura brasileira, são animais aí sem uma conformação racial específica, tá, Mechã, que é uma linhagem aí, que cuida de alta musculosidade, a gente vai falar para ela, já para vocês daqui a pouquinho também, tá, a gente indo já para o final da aula, né, você tem, além dessas raças que a gente falou, você tem linhas sintéticas, ou também as chamadas linhas compostas, que é feitas aí por cruzamentos, né, as linhas sintéticas, cruzamento de duas ou mais raças, então, que vão formar um novo grupo genético, né, um grupo com capacidade genética específica, para uma determinada finalidade, né, então, você pega animais altamente refinados, que são animais oriundos de uma alta rigidez de seleção, né, para justamente utilizar esse alto, essa seleção, uma característica específica, formidável, que esse animal tem, para maximizar a variabilidade genética de um rebanho, né, de uma granja, de uma produção, então, justamente, você tem aí, o principal que você trabalha aqui, é o grau de heterose, né, não um animal aparentado, com baixa consanguinidade, né, você não tem endogamia aqui, então, você quer aumentar a heterose, tem que cruzar raças específicas, então, essa, por meio do cruzamento de diferenças, diferentes indivíduos, que passaram por uma seleção rigorosa, que tem uma característica genética expressiva, específica, né, esses animais são cruzados, que vão formar uma linhagem sintética, tá, de conformação de duas raças puras, aí, que tem um excelente, é, indivíduos dessa raça, tá, então, essa nova linha sintética, ela passa a ser, ela passa a ter, determinar uma nova forma de seleção, né, onde, a partir dali, que você teve a formação desses animais, né, de diferentes espécies, diferentes raças, trazendo características totalmente diferentes, agora, você precisa o que? Multiplicar esses animais, a partir dali, quando você teve, para formar uma nova sintética, você tem que ter repetibilidade, de indivíduos, então, o que que você vai fazer? Você vai começar a ter um uso maior, de animais aparentados, de maior consanguinidade, para justamente fixar, aquela característica excepcional, podendo determinar, essa nova linha sintética, uma nova raça, como a própria Pietran, né, que a gente falou, cruzamento lá, com a Large White, com uma outra raça belga, então, por que não, né, uma linhagem sintética, se ela for bem sucedida, nos critérios aí, de seleção e cruzamento, ela pode se tornar, assim, uma nova raça, tá, então, isso, um bom exemplo disso, essa linhagem, né, que seria a família Light, da Embrapa, onde você teve 18 anos, de evolução genética, então, olha o trabalho da Embrapa, começou em 1996, com animais cruzados, da raça Duroc, Hampshire e Pietran, né, o que que teve isso, de característica dessa raça, olha o que teve de rendimento de carcaça, de no mínimo, 58%, olha o ganho que você já teve, já isso daqui, né, então, essa linhagem aqui, a MS 58, teve um rendimento de carne, altamente expressivo, com eficiência alimentar, também muito boa, a partir dali, foram frentes o que, frutos desse cruzamento, foram selecionados, baseado na característica, de rendimento de carcaça, que onde pegaram, esses animais mais expressivos, nessas características, e foram cruzando com outras raças, para associar, para contribuir com outras características, essa raça, tá, então, o ano 2000 já, quatro anos depois, você já teve a entrada da Large White, nesse cruzamento, onde você já ficou livre, de um outro gene, bastante difícil de você retirar, no cruzamento, que é o genealotano, que é responsável pelo estresse, lá, a S, síndrome de estresse suíno, tá, então, eliminou o geneal, isso já foi um ano, um grande, intuito, principalmente, para a raça Pietran, né, que era mais predisposta, a ter a síndrome do estresse suíno, tá, no ano de 2008, né, manteve ainda o Duroc, ó, sempre o Duroc, por que que manteve o Duroc, características da carne, né, de produção, a Large White, também baseada, principalmente, aí, com a linha materna, e a Pietran, de musculosidade, de alta produtividade, de precocidade, também, na maturidade, né, menor ciclo de produção, então, o potencial para a carne na carcaça, subiu acima de 62%, isso reduzindo a espessura de tolcinho, e mantendo a ótima conformação do animal, né, porque muitas vezes você reduz a espessura de tolcinho, você vê, um animal diminui a sua conformação, ele fica mais magrinho, vamos colocar dessa forma, né, o que não é o entrativo, de uma seleção por observação, tá, então, isso trouxe, né, um aumento muito grande, aí, em 2008, para a raça, aí, para o melhoramento genético, da que a Embrapa utilizou, principalmente, com base na raça Pietran, tá certo? Outras linhagens já conhecidas, né, que são bastante utilizadas, aí, com o foco na prolificidade, a própria Landracea, Larjoate, que a gente já falou, e a própria Meixan, né, Meixan, aí, que seria o gado mais oriental, tá, chinês, aí, onde você tem, aí, os animais mais puros, sintéticos, aí, que tem um crescimento formidável, e uma alta prolificidade, né, onde você teve, aí, bases, aí, que tem, mais, aí, de 14, 15, né, leitões por leitegado, isso é uma prolificidade absurda, né, muito alta, aí, também. E aí, o que você tem,